A abertura da Semana do Meio Ambiente movimentou a Praça General Osório no centro nesta segunda-feira, dia 5 de junho. Com o tema Soluções para Poluição Plástica, o Instituto do Meio Ambiente de Angra dos Eximar preparou uma programação especial. Hoje estamos aqui com o Instituto do Meio Ambiente, nosso amigo Mário, que está organizando a Semana do Meio Ambiente. E, como parceria, não podíamos faltar nesse grande evento, onde nós estamos fazendo a reflexão sobre o uso inadequado do plástico. E, nesse sentido, estamos tanto com a oficina, projeto Brincando na Praça, onde a gente reutiliza as garrafas pestes, as tampinhas e fazemos brinquedos. Em cada canto da praça é uma atividade para lembrar a educação ambiental e a preservação dos recursos naturais. A Superintendência de Bem-Estar Animal aproveitou a data para conscientizar a população sobre a importância da adoção de animais adultos. Nós somos do IMAR e, com isso, resolvemos fazer essa campanha, hoje, de animais adultos, a partir de um aninho, que é um animal que é mais difícil de sair. Geralmente, os animais, os bebezinhos, saem mais rápido. Então, para ajudar nossas cuidadoras, a gente resolveu colocar hoje, na abertura do meio ambiente, esses animais maiores, para que eles saiam para a adoção. Para Marta Cosser, coordenadora do projeto de monitoramento de praias da Bacia de Santos, PMPBS Rio de Janeiro, contratado pela Petrobras, a fiscalização e o acompanhamento ambiental são muito importantes para a preservação das espécies marinhas. Aqui a gente faz o monitoramento das praias e resgate dos animais marinhos debilitados ou mortos, aqui na região. O projeto acontece de Laguna Santa Catarina, Saquarema, no Rio de Janeiro, e nós, da empresa Conservation, somos responsáveis por executar essa atividade de Paratia Saquarema. Então, nós temos uma equipe aqui em Angra também, que realiza esse monitoramento das praias e o resgate e atendimento dos animais marinhos. Então, um animal debilitado que a gente encontra numa praia ou até mesmo morto, a gente faz o resgate desses animais e leva para tratamento. Esse espaço aqui é um espaço das unidades de conservação do estado do INEA, onde eu estou como aqui responsável por essa articulação das unidades de conservação dentro desse momento, numa data importantíssima mundial, que é o Dia Internacional, Dia Mundial do Meio Ambiente, melhor dizendo, e mostrando um pouco do nosso trabalho das unidades de conservação do INEA, do estado do Rio de Janeiro, dentro das unidades de conservação, que são uma ferramenta importantíssima no cenário mundial, para que a gente possa ter uma natureza saudável, sustentável e uma melhor forma de vida. É importante porque protege os animais. A gente não deve desmatar, queimar a natureza, porque ela é muito importante no nosso dia a dia, na nossa vida. A gente não deve desmatar, queimar a natureza, 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 queimar a